Estamos de volta e agora com oportunidade para jovens cearenses entre 15 e 29 anos. Já estão abertas as inscrições para o programa Agente Jovem Ambiental. São quase 10 mil vagas e quem explica melhor pra gente como participar é o repórter Elmar Lima. Bom dia, Elmar! Oi, Natália! Muito bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham esta primeira edição do Jornal da TVC. Olha, é uma oportunidade ímpar e só pra ser mais específico, são 9.570 vagas para Agente Jovem Ambiental. Imagina só esse número de jovens com toda a força que eles têm, toda a criatividade, trabalhando pelo nosso meio ambiente. E começando por onde eles mais conhecem, que são as comunidades onde eles moram, as cidades, os bairros. Isso faz uma diferença tremenda, né? Imagina participar desse projeto, receber todo o conhecimento, capacitação e ainda uma bolsa. É uma oportunidade de ouro que o governo do estado está dando, mas quem vai falar melhor sobre essa oportunidade é a própria secretária, a Vilma Freire, que é secretária do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará. Vilma, muito bom dia pra você. Queria que você falasse como é que esses jovens podem fazer pra participar, porque é uma oportunidade realmente inigualada. É uma oportunidade única. Bom dia, bom dia a todos. São 9.570 vagas para os jovens de todo o estado do Ceará, dos nossos 184 municípios, que estão entre idades de 15 a 29 anos, que estejam atendo os critérios, que estão todos lá no nosso site, junto com o edital, né? www.sema.ce.gov.br. Lá atrás, todos os critérios, mas esses jovens têm que pertencer a um programa social, no Cade Único, têm que também estar cursando ou já ter concluído o ensino médio em uma escola pública do estado do Ceará. E esse jovem vai receber um benefício bolsa aí de 200 reais. Pois é, e é muito importante até porque a gente está vendo aí mais uns minutos que já são a AJA, né? Já são esses agentes jovens e eles fazem uma transformação por meio de projeto e capacitação. Eles trabalham 20 horas semanais, né? Exatamente. Eles fazem um trabalho transformador. É um trabalho que leva à conscientização ali da comunidade, de todo o entorno, onde eles convivem a pensar no futuro, a cuidar do nosso meio ambiente, né? Estamos aqui com o Liz, que é o nosso coordenador, que cuida tão bem desses projetos, e desse projeto, dentre outros, que também existe na Secretaria. E hoje aqui com o nosso coordenador do AJA e alguns AJA para falar mais um pouco para vocês do que é esse programa e a importância dele para todo o estado do Ceará. Secretária, muito obrigado pelas informações e pela iniciativa. Gente, você deve estar se perguntando. Eu moro em Jati, que é a penúltima cidade, ou em Penaforte, que é a última cidade. Posso me inscrever? Pode. Os AJA estão presentes nos 184 municípios. O Henrique, por exemplo, ele é aqui do Canindezinho, aqui em Fortaleza. Está há dois anos como AJA. Conta para a gente qual foi o projeto que tem mudado a vida das pessoas lá. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Me chamo Henrique, eu sou da Regional 5, e o meu projeto é de elaborar sistemas agroflorestais lá no bairro onde eu moro. Está sendo uma experiência maravilhosa. Além de aproximar a comunidade do projeto AJA, eu consigo fechar parcerias e fazer vários amigos. Quando você fala assim, parece complicado. O que o Henrique está fazendo é plantar comida para as pessoas que precisam, não é isso? Isso. Hortas comunitárias, quem tiver um jardim dentro de casa também e quiser fazer uma ornamentação, a gente está ajudando e auxiliando nessa atividade também. E quem tem necessidades alimentares também, a gente mostra com maior riqueza de detalhes esse caminho de plantar a própria comida em casa, criar o próprio adubo e ornamentar a própria rua também, que carece muito de árvores, principalmente lá no bairro onde eu resido. Muito obrigado Henrique, parabéns pelo projeto. Vocês viram aí, esses jovens estão mudando a história do nosso estado, dos municípios. É importante, as inscrições seguem até o dia 16 de abril, que no site está aparecendo na sua tela, www.sema.ce.gov.br. Até 16 de abril, você tem que atender alguns critérios, mas está aí uma oportunidade única para você que mora em qualquer parte do nosso estado. Agora eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Emma, pelas informações. Bacana, né Bruno, engajar aí os jovens com esse cuidado com o meio ambiente.